Beleza. Encontramos nos momentos simples da vida. Na gargalhada do Pedrinho, na confirmação da Amanda, na felicidade do nascimento, no rosto do Sr. Paulo e Dona Gisele. Não importa o dia ou o momento da sua vida, busque a beleza que existe em você. Clínica Walter Pinheiro. Botox. Preenchimento. Laser de CO2 fracionado. Pilling. Compartilhe a beleza da vida. 34866056. 35866056.